Olá, eu sou o Nuka e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Avtomat Kalashnikov Obratsa 1947 Goda, traduzida como Arma Automática de Kalashnikov, modelo de 1947, ou mundialmente conhecida como AK-47. A AK foi criada pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, inspirada no fuzil alemão Sturmgeier 44, tem como características principais rusticidade, facilidade de produção em grande quantidade, simplicidade de operação e manutenção e também conhecida por não deixar a desejar quando se tratamos de recoil. Independente de sua temperatura, ela também é dona de uma tecnologia que impede que coisas como lama, areia e água interfiram em seu funcionamento, ou seja, ONT. Suas especificações técnicas são, rifle de assalto automático ou semiautomático, país de origem, União Soviética, calibre 7,62x39mm, 30 balas por pente, 600 tiros por minuto, 86 cm de comprimento. Mas de onde ela surgiu? Aconteceu o seguinte, no final de 1942, as tropas soviéticas capturaram dos alemães alguns fuzis MKB-42 e suas munições de 7,92mm. Logo após, em 1943, o fuzil MKB juntamente com outro fuzil M1 foram avaliados por especialistas soviéticos e decidiram que deveriam desenvolver algo semelhante para seu exército o mais rápido possível. Em novembro do mesmo ano, foram enviadas especificações técnicas do cartucho para todos os escritórios soviéticos de design de armas. Em 1944, a galera já tinha criado pelo menos 10 projetos de armas automáticas e o rifle escolhido dentre eles foi o AS-44 projetado pelo Sudive. Ordenaram então uma produção limitada somente para treino com a tropa. O modelo agradou, porém, o AS-44 era muito pesado, então a comissão ordenou que começasse mais uma etapa de desenvolvimento que teve seu início em 1946. Mikhail Kalashnikov, sargento soviético, após algumas tentativas de criações enquanto estava de licença médica por ter sido ferido no fronte, projetou uma carabina semiautomática influenciada pelo fuzil M1. Embora não tenha sido um sucesso, serviu como ponto de partida para seu primeiro fuzil de assalto, provisoriamente conhecido como AK-1 ou AK-46. O AK-46 deixou a desejar em muitos testes, foi considerado mais um fracasso, porém, Mikhail ainda tinha carta branca com a galera, então teve mais uma chance. Resolveu então dar o seu melhor, estudar cada parte de sua criação e cada ponto positivo de outras criações, como o AB Booking-46, Sudive-AS-44 e Remington. Ele não teve problemas em se inspirar na criação de outros, afinal, toda essa disputa era para criar algo pelo bem de todos. Então, eis que surge a famosa, amada, queridinha da galera, AK-47, também conhecida como o Senhor da Guerra. O fuzil então passou a ser a arma mais comum do mundo, usada por exércitos e unidades especiais de 106 países. Tão querida que em algumas delas as crianças recém-nascidas são batizadas como o Kalash. E embora imaginemos que Mikhail tenha se tornado milionário após sua criação, não. Muito pelo contrário, nunca recebeu nem um real para comprar sequer uma Negresco, que cai entre nós naquela época e deveria ser muito mais barata.